Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha aqui no canal e se você gosta de resenhas de produtos de cabelo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma resenha aqui do canal. Hoje eu vim falar sobre a máscara Scala Expert Bomba de Vitaminas de Banana e gente, essa máscara já adianta pra vocês que ela é incrível. Eu comentei com vocês que eu não tive uma experiência muito boa com alguns produtos da Scala que eu testei, mas aí eu vi vocês falando tanto das máscaras que estavam maravilhosas, vi bastante resenha na internet de algumas máscaras, né? E aí eu fui e falei assim, preciso testar. E a primeira que eu comprei foi essa de banana, que foi assim, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei, é você mesmo. Porque é uma máscara diferente, né? Tem banana na composição, é um cheirinho muito gostoso de banana. E aí eu decidi comprar ela pra testar e resenhar pra vocês. Eu gravei a aplicação pra vocês e falei mais sobre a máscara, mas eu vou passar um takezinho aí pra vocês, mostrando as informações que contém na embalagem, até pra vocês terem informações mais detalhadas, tá? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou mostrar pra vocês, gente, aqui a consistência da máscara, ó. Ela é uma máscara bem emoliente, mas não quer dizer que ela seja uma máscara ruim, tá? Isso não interfere na qualidade da máscara, se ela é muito consistente ou não. Então essa aqui é uma máscara bem emoliente. E ela é uma máscara amarelinha, tá? Ela é uma máscara amarela. Tem um cheirinho de banana muito bom, bem gostoso, não é aquele cheiro forte de banana, é um cheirinho bem gostosinho mesmo. Então vou pegar aqui, ó, um pouquinho na minha mão e vou aplicar no meu cabelo. Então, gente, eu vou aplicando aqui, enluvando bem, pra hidratar bem o cabelo, o produto entrar bem no fio do cabelo. E aqui, gente, o móvel de usar, ó, tem várias formas de usar esse creme. Dá pra usar como pré-shampoo, como condicionador, também dá pra usar deixando agindo por 3 minutos ou 15 minutos, se você quer um tratamento mais profundo, tá? Como ela é uma máscara de efeito rápido, como tá dizendo aqui, você pode deixar só 3 minutinhos, eu vou deixar 3 minutinhos. Vai ficar um pouquinho mais, porque até eu terminar de aplicar, né? Mas eu já vou aplicar e vou enxaguar. Ó, ela desmaia o cabelo, ó. Lavei só com shampoo e só de passar os dedos assim, ela já tá desembaracando todo o meu cabelo. Então, se você quiser usar ela como condicionador, é uma boa. Vou falar mais sobre a máscara, né? Então, aqui tá falando que ela é uma máscara, gente, de... É uma bomba de vitaminas, que auxilia no crescimento, nutre e dá brilho. Ela é indicada também pra todos os tipos de cabelos. Ela pode ser usada também naquela técnica coache, que é pra... a técnica de lavar os fios do cabelo. Com a máscara, o creme, né? Eu nunca testei essa técnica, até comentei com vocês no vídeo anterior. Talvez eu teste e conte pra vocês, tá? Que eu não gosto muito, mas eu posso testar e ver como que vai ficar meu cabelo, pra contar pra vocês. E, gente, ela é uma máscara muito barata. Eu paguei na minha R$5,50. Eu não sei quanto que é em outros lugares, mas no mercado onde eu comprei, custou R$5,50. Achei muito barata, ela é uma máscara de 1kg. Ou seja, rende horrores. Horrores. E na composição, ela tem banana, que ajuda a fortalecer o fio. Tem aloe vera, que nutre e hidrata o cabelo. Tem óleo de rícino também, que fortalece e evita a quebra dos fios. Tem também defantenol, que vocês já conhecem, que é super famoso, né? Que ele hidrata o cabelo. Então, gente, essa máscara é bem completinha. Ela é bem facinho de aplicar. Eu não tô aplicando na minha raiz, porque o meu cabelo é fino, tá? Então eu não quero deixar ele pesado. Mas é uma máscara que pode sim aplicar na raiz, tá? Ela é uma máscara, gente, é liberada. Ela não contém sulfato, nem petrolato, nem parabenos, nem silicone e nem óleo mineral. E o cheiro dela é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ó, já apliquei rapidinho aqui no meu cabelo. E agora eu vou pegar uma escova pra desembarassar e garantir a uniformidade do produto em todos os fios. Ó, vou desembarassar meu cabelo com cuidado. Mas assim, nem tá embarassada porque ela desmaiou meu cabelo, ó. Olha só, ele desmaiou, deixou ele bem desmaiadinho. Embarassou totalmente ele. Já gosto dessa textura. Tem alguns cremes que a gente aplica e aí você não sente essa maciez no cabelo, sabe? Ele fica parecendo que você passou água no cabelo. E eu gosto bastante desse efeito. Pronto, gente, já apliquei a máscara aqui no meu cabelo. E agora eu vou deixar de ir mais uns minutinhos porque ela é de ação rápida, ela é de 3 minutos. Eu gosto de deixar um pouquinho mais. E aí eu vou enxaguar bem e não vou aplicar condicionador porque ela já entra no lugar pro condicionador também. Então eu só lavei com shampoo, apliquei ela. Vou enxaguar bem, tirar toda a excessa do produto. E não vou aplicar condicionador, não vou aplicar mais nada no meu cabelo. E depois eu volto aqui. Pronto, gente, enxaguei meu cabelo. Enxaguei bem. E aí eu enxaguei. Assim, ai, tá tão cheirosinho meu cabelo. Tá com um cheirinho de banana lá no fundinho, sabe? Ai, que delícia esse creme. Olha como eu tô descabelada. E aí agora eu só vou pentear. Olha, tá bem macio, gente. Bem macio mesmo. Bom, gente, então eu vou secar meu cabelo com um secador, como eu sempre faço. Mas eu queria antes fazer uma observação pra vocês importante. Não é só porque eu seco com um secador e faço escova no meu cabelo que o resultado fica melhor. Pelo contrário, gente. Vocês sabem que se o cabelo não estiver bem hidratado, pra quem faz escova, a chapinha sabe, né? Que se o cabelo não estiver muito hidratado, bem cuidado, na hora que você fizer escova o resultado vai ficar péssimo. As pontas ficam todas espigadas, fica bem feio o cabelo. Então, é o contrário, tá? Quando você faz a escova, você mostra que o seu cabelo, mas a hidratação do cabelo, tá? Então, assim, não interfere, não vai interferir no resultado da sua hidratação. Então, é bom sempre aplicar o protetor térmico. Por quê? Porque o secador faz evaporar a hidratação do cabelo, que é a água do nosso cabelo, a água natural do fio. Então, quando você usa o secador e a chapinha, a nossa hidratação acaba indo embora. Então, é bom aplicar o protetor térmico pra evitar que a hidratação do nosso cabelo vá embora, que ele resseque e quebre os fios, tá? Então, não vai interferir, não interfere, tá? No resultado. Então, se você fizer escova ou não, o resultado é o mesmo. Eu acho que se você não fizer escova, o resultado é até melhor, se você deixar seu cabelo secando naturalmente, tá? Então, eu vou aplicar um protetor térmico. Esse aqui é o Bambuliz, da Muriel Cosmético. Ele é muito bom. Já tem resenha dessa linha aqui no canal. É muito boa essa linha. E aí, eu aplico um pouquinho. Ele é bem leve, gente. Ele é bem leve mesmo. Ele é um creme, mas quando você passa, ele é mais aguado, sabe? E eu gosto de finalizadores assim, porque não pesa no cabelo. Também não deixa oleoso, depois que escova. Pronto, apliquei o protetor. Vou escovar meu cabelo, eu só vou escovar. Depois vou voltar aqui pra mostrar o resultado pra vocês e conversar mais sobre a máscara. Gente, terminei aqui de escovar meu cabelo. E ele tá super macio. Queria que vocês tivessem aqui pra poder passar a mão dele assim, ó. Pra ver como ele tá macio. Tá bem brilhoso e super hidratado, gente. Olha as pontas, ó. As pontas viradinhas, senão de que tá bem hidratado. Tá super mega aprovada essa máscara, gente. Amei, amei demais. Então essa foi a resenha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E essa máscara é muito incrível. Ela tá super aprovada. E ela tem um cheiro maravilhoso que dá vontade de comer. Pra quem gosta de banana, tem que tomar cuidado pra não querer comer essa máscara aqui. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem resenhar de algum outro produto, deixa aqui nos comentários pra mim. Bom, então vou ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando do Fevereiro Todo Dia, dos vídeos. Do especial Fevereiro Todo Dia. Se você tá gostando, deixa bastante like pra mim. Se inscreve no canal. Comenta, compartilha. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Que assim que eu postar um vídeo novo, já chega aí pra você. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.